Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, tá? Eu tô passando por aqui pra fazer a oração que cancela a inveja, tá bom? Nós estamos já quase chegando aqui em São Paulo, acredito que às 18 horas já possa conseguir fazer ao vivo, tá bom? Vamos orar e vamos determinar que toda inveja, ela venha a ser cancelada, desfeita, anulada em nome de Jesus, tá? Eu peço a você que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, tá? E fazendo isso você se torna um anjo abençoador, tá bom? E não esquece também de se inscrever no canal e tocar aqui no sininho e depois na palavra todas pra receber as notificações, tá? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele não vai permitir que uma inveja ou a ameaça ou o plano, o projeto de alguém venha sobre a sua vida pra te destruir O diabo pode até levantar, mas ele levanta pra cair Deus tá mandando eu dizer pra você, por um caminho veio o mal Ou seja, Ele vai vir, tá? Ele vai chegar até você Ele vai tentar de todas as formas, mas a Bíblia fala Por sete caminhos fugirá de vós Pela manhã falamos sobre resistência, né? E agora eu falo claramente com você Que Satanás, ele vai fugir Porque Deus vai criar situações Deus vai criar situações para que você saia Dessa peleja bem sucedida Essa inveja não vai tocar na tua vida Ela pode até vir Ela pode até vir Mas tocar não Porque o diabo, repito, levanta pra cair Tá? Levanta pra cair Levanta pra fugir Pra ser mais exato, conforme a palavra diz, tá? Nós vamos orar aqui agora E nove da noite, ao vivo, hein? Se prepara pra quebra da maldição nove da noite E sete e meia da noite aqui no canal da Avenida CUPEC Você é o meu convidado todo especial Venha e toda maldição será cancelada da sua vida Toda inveja cairá por terra em nome de Jesus Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor Eu peço agora, meu Deus, o cancelamento de toda inveja Meu Deus, esse mal Que está tentando de todas as formas destruir a vida dessa ovelha, meu Pai Que de uma hora pra outra, meu Deus, se levantou contra ela Ela começou a crescer, começou a brilhar Só o fato dela ser feliz Já é suficiente pra esse mal se levantar contra ela, meu Deus Que a inveja, meu Deus, venha cair por terra Que o olho gordo, a cubiça, seja imediatamente quebrados Imediatamente quebrados E que o Senhor possa cancelar, meu Pai, toda inveja maldita Que se levanta contra essa tua serva, esse teu servo Que tenta parar ela, meu Deus, mas ninguém vai parar Ninguém vai parar porque o que Deus levanta, ninguém derruba O que Deus levanta, ninguém derruba Deus manda eu te dizer Resista porque o inimigo se levanta, mas é pra cair E nós declaramos juntos, meu Deus, que essa inveja já está cancelada Cancelada No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Consagra o copo com água, meu Deus E quem beber desta água Seja curado, seja livre Seja abençoado Consagra as escrituras Que já foram enviadas Para que domingo nós vamos subir ao monte E bênçãos e sonhos serão realizados No nome de Jesus Quem crê, diga amém Beba o seu copo com água e seja abençoado Glória a Deus Glórias a Jesus, amados Fica firme, Deus tem planos Deus tem projetos descrutáveis pra sua vida, tá? Eu tenho certeza que todos eles vão se cumprir em nome de Jesus, tá? Dezoito horas eu volto Se precisar de mim, é só chamar Deus abençoe